Distribuição Fox Film do Brasil Vocês acham isso difícil? Tentem tortura com água. Isso que é difícil. Versão Brasileira Dubla Vídeo São Paulo Olha só. Fazendo novos amigos, Kurt? Com certeza, Sr. Schill. Enfim, e aquele relatório do que resiste no verão passado? O quê? O que você fez no verão passado. Ah, eu já estou quase na metade dele, Sr. Schill. É a vez do Hammer. Por favor, esse é da nova colisão do Mark Jacobs. Espera. Tá bom. Colégio William McKinnon 1993, Campeonato de Coral, primeiro lugar. Línea Adler, 1937-1997. Por sua própria definição, Coral trata-se de se abrir para a alegria. Como está você? Eu me chamo Guilherme. Como está você? Eu me chamo Guilherme. Que lástima. Ojalá se sienta melhor. Que lástima. Ojalá que se sienta melhor. É bom. É bom. Está bom. Que lástima. E aí É bom. I'm underneath the willow tree that I've been dreaming of. Café. Cadê a máquina de café? Figuem em jogo fora. Cortes no orçamento. Você não vai acreditar, mas eu fiquei sabendo que eles ainda compram café no Carver. A gente devia fazer greve. Olá, meninos. Quem é que vai querer? Olha, pingado. É, eu não sou chegada em café. O segredo de um pingado perfeito é a temperatura do leite. Eu gosto do meu escaldante. Nossa. Oi, Emma. Oi, Ken. Will. Oi. Oi. Por que trouxe esses pingados? Emma, eu me senti muito mal do Figgins cortar o orçamento do café pra pagar uma nutricionista pras chefes de torcida. É, eu soube que vocês gastaram 600 dólares a mais no orçamento com isso. Minhas artistas apareceram no noticiário de esporte o ano passado porque comeram na esquina do bacon. Desde quando os chefes de torcida são artistas? Seu ressentimento é delicioso. Vão me ligar em alguns minutos. É uma entrevista por telefone com um grande jornal e eu vou fazer isso com o meu iPhone. Aproveitem. Muito obrigado, Sue. Emma, eu senti sua falta no encontro dos solteiros no fim de semana. É, eu sei. Explodi um cano grande no meu prédio. Foi uma loucura. Detesto esses encontros de solteiros. É como um grande mercado de carne. É tão... Eu dei meu telefone pra um bombeiro. Só que ele não ligou. Quer saber? Todo mundo tem seu par. Eu não esquentaria. Ficou sabendo que Sandy Hyerson foi demitido? Verdade? Uhum. Quem vai cuidar do Clube do Coral? Eu não sei. Eu gostaria de assumir o Clube do Coral. Quer ser o capitão do Titanic também? Acho que posso deixá-lo famoso de novo. Esses alunos não têm alegria. Se sentem invisíveis. É por isso que todos têm uma página na internet. Sessenta dólares por mês. É o que eu preciso pra manter esse programa em pé. E o senhor espera que eu pague? Eu com certeza que não vou pagar por isso. Não estamos falando sobre chefes de torcida, Will. Apareceram no programa de esporte no ano passado. Quando o Clube do Coral começa a trazer esse tipo de prestígio de novo, vai ter todo o dinheiro que precisar. Até lá, sessenta dólares por mês. E vai ter que usar as roupas e local que já temos. Educação vocacional custa dinheiro. Esconder sessenta dólares da minha esposa, Terry, ia ser difícil. Mas eu tinha um problema maior. Como vou fazer esse pessoal ter motivação? De uma coisa...